Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma questão muito importante em operações navais e de desembarque anfíbio, o que fazer quando não há um porto por perto. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais, os links do Twitter, do Instagram e do Facebook do canal estão aqui na descrição. Em 1944, os aliados enfrentavam um grave dilema, onde desembarcar na França mais de 150 mil soldados para libertar aquele país e a Europa da dominação alemã. A escolha mais prática seria um porto capaz de receber grandes navios de transporte. No entanto, as cidades portuárias francesas estavam fortemente defendidas e qualquer tentativa de desembarque nessas áreas resultaria numa autêntica carnificina. A outra opção seria numa região sem portos, afastada dos grandes centros e, por isso, com uma presença alemã mais relaxada. Mas como desembarcar as centenas de milhares de toneladas de suprimentos necessários apenas para as duas primeiras semanas da invasão numa região sem nenhum porto disponível? A solução foram os Marbury Harbors, uma ideia que Winston Churchill teve em 1915, quando era o primeiro Lorde do Almirantado e que em 1944, já como primeiro-ministro, decidiu colocar em prática. Tratavam-se de portos artificiais, formados por grandes estruturas ocas de concreto armado, que eram rebocados até a região costeira, quando então eram enchidos com água, afundando-se e fixando-se com seu peso no fundo do mar, criando assim uma base sobre a qual foram construídos os portos, nos quais os navios vindos da Inglaterra com soldados e suprimentos atracavam. No dia do desembarque na Normandia, 6 de junho de 1944, mais de quatro centenas dessas peças foram rebocadas logo atrás dos navios de transporte, incluindo as estruturas que serviriam de quebra-mar para proteger o porto artificial. Nos dois meses a seguir ao desembarque, passaram por esses portos artificiais a incrível quantidade de quase 7 mil toneladas de áreas de suprimentos e veículos, desempenhando um papel central no sucesso da invasão aliada da França. A ideia dos Mubbery Harbors foi excelente, mas só funcionou porque a área-alvo de desembarque estava relativamente próxima, mas o que fazer quando o local de desembarque não tem portos e está a milhares de quilômetros de distância? Rebocar grandes e pesados blocos de concreto até o outro lado do mundo não é viável, o que levou a Marinha dos Estados Unidos a desenvolver os navios DOCA de transferência expedicionária. Grandes embarcações com 233 metros de comprimento e 35 mil toneladas de deslocamento, com a missão de transportar veículos de desembarque anfíbio e até três grandes hovercrafts como LCAC, cada um carregado com até 75 toneladas em suprimentos e veículos, o suficiente para transportar quatro veículos de transporte Hanvey e dois veículos de combate LAV-25, devidamente acompanhados por peças de reposição, combustível, soldados e munições. O primeiro navio desse tipo foi o SNS Montfort Point, comissionado em 2013. Apesar de poder vir armado, não é um navio de combate, mas sim uma embarcação de apoio auxiliar. Para reduzir custos, não vem preparado para operar helicópteros, transformando-se num navio específico para a missão de transferir para o mar veículos anfíbios para desembarque, motivo pelo qual só pode operar no interior de escoltas. Para facilitar a entrada e saída de veículos, o navio pode semi-submergir, agilizando e acelerando muito o processo de desembarque anfíbio. Esse conceito levou ao desenvolvimento de uma subvariação conhecida como Base Móvel Expedicionária, com o primeiro desse tipo tendo sido o SS Lewis B. Puller, comissionado em 2017. Ao contrário do Montfort, o Lewis é um navio de combate, armado com até 12 metralhadoras de calibre .50. Tem o mesmo comprimento de 233 metros, mas desloca quase 80 mil toneladas. Ao contrário do Montfort, o Lewis não semi-submerge, com desembarque de navios sendo feito por meio de gruas. E também, ao contrário do Montfort, pode operar até quatro helicópteros pesados em simultâneo, o que inclui o AH-64 Apache. Essas embarcações, atuando em conjunto com navios de desembarque anfíbio e porta-helicópteros, oferecem à Marinha dos Estados Unidos uma incrível capacidade de desembarque anfíbio, mesmo em regiões sem qualquer porto por perto. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL